Vai levando a semente da Samalmeira Vai serpenteando o lindo ribeirão Trilha de sonhos, caminhos de vidas e lençóis frenéticos Fertilizando a terra e matando a sede da nação Estradas de encantos que banham as tabas Águas claras, luz e garapés Ninho de boto, morada, taiara, mãe da água Vindo arco-íris que bebe seu leito e molha a plantação E rega a plantação Amazônia ajuda a vida no teu leito, é preciso navegar Amazônia ajuda a vida no teu leito, é preciso navegar O amor mais bonito, bem mais precioso da vida Eu te amo, meu rio Amazonas Meu dourado da América Gigante da América Orgulho da América Do mundo e da América Da América do Sul Caldaloso Amazonas Estradas de encantos que banham as tabas Águas claras, luz e garapés Ninho de boto, morada, taiara, mãe da água Lindo arco-íris que bebe seu leito e molha a plantação E rega a plantação Amazônia ajuda a vida no teu leito, é preciso navegar Amazônia ajuda a vida no teu leito, é preciso navegar O amor mais bonito, bem mais precioso da vida Eu te amo, meu rio Amazonas Meu dourado da América Amazônia ajuda a vida no teu leito, é preciso navegar Amazônia ajuda a vida no teu leito, é preciso navegar O amor mais bonito, bem mais precioso da vida Eu te amo, meu rio Amazonas Meu dourado da América Gigante da América Orgulho da América Do mundo e da América América do Sul Caldaloso, Amazonas O mundo e da América Do mundo e da América Da América do Sul Caldaloso, Amazonas translates, findo a vida no meu ruído, é preciso navegar É preciso navegar no teu leito, é preciso navegar O teu leito, é preciso navegar O teu leito, é preciso navegar